O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou cinco pessoas pelo assassinato de dez integrantes da mesma família. Quem traz as informações desse crime aí que ficou conhecido, uma chacina do DF é a Jéssica Nascimento. Logo a Jéssica de novo aqui. Jéssica, você acompanhou a coletiva de imprensa aí, foi isso? Me conta tudo. Fred, na verdade, essa coletiva de imprensa acontece daqui a pouquinho, às duas horas da tarde. Inclusive, a gente vai acompanhar tudo, provavelmente transmitir ao vivo para o pessoal de casa, para você, para todo mundo, né, Fred? Porque todo mundo acompanhou essa história conhecida aí como a maior chacina da história do DF. Segundo a Polícia Civil, a polícia nunca tinha visto um crime tão macabro como esse envolvendo tantas pessoas da mesma família. Olha aí, a gente tem as vítimas na tela, inclusive crianças dessa mesma família, né, Fred? A gente tinha crianças de seis, sete anos envolvidas nesse caso. A gente está mostrando aí para vocês na tela todos os envolvidos, no total, dez vítimas. E quem são essas pessoas que o Ministério Público denunciou, Fred? A gente tem os cinco presos no momento, né? O Gideon, que é o cabeça de toda essa história, segundo os depoimentos, segundo o próprio delegado Ricardo Viana, ali da Polícia Civil. Olha aí na tela para vocês também os envolvidos, né, os presos. A gente tem, então, denunciados pelo Ministério Público o Gideon, o cabeça, o comparsa dele ali, o braço direito, o Horácio. A gente também tem o Fabrício, que cuidava ali do cativeiro. Para quem não se lembra, com certeza você que acompanhou essa história se lembra desses detalhes. Houve um cativeiro ali na região de Planaltina, no Vale do Sol, onde ficaram ali, passaram os últimos momentos de vida. Mãe e filha, Renata e Gabriela, mãe e filha também, a Cláudia, a Ana e Beatriz, onde o corpo do Marcos Antônio foi localizado e o Tiago também esteve no cativeiro. Então, o Fabrício era o responsável ali por cuidar do cativeiro, por fazer comida ali para as vítimas, ajudar essas vítimas a ir ao banheiro, já que elas sempre ficavam vendadas, amordaçadas, amarradas também. A gente também tem, denunciado pelo Ministério Público, o Carloman, que era integrante ali do PCC. A gente lembra que ele também foi expulso dessa facção criminosa. E ele, Fred, junto com o adolescente, ali no primeiro dia do crime, que esse primeiro dia do crime foi no dia 28 de dezembro, ele simulou um assalto, ele também teve participação ali direta nessas mortes. E temos o quinto denunciado, que é o Carlos Henrique, que foi o último a ser preso. Os três primeiros presos foram, então, Gideon, Horácio e Fabrício, que a gente mostrou, inclusive, ao vivo a chegada deles na delegacia na época. O Gideon, inclusive, chegou na DP com as mãos queimadas. Depois a gente mostrou, aqui no nosso Balanço Geral, com exclusividade, a chegada de Carloman na sexta DP, que é a delegacia localizada no Paranuá, que ficou à frente das investigações. Ele se entregou e chegou acompanhado na delegacia com o delegado Ricardo Viana. E, por último, a prisão do Carlos Henrique, Fred. Então, são essas cinco pessoas que aparecem aí na tela para vocês, que foram denunciadas pelo Ministério Público. Daqui a pouquinho tem essa coletiva de imprensa, às duas horas da tarde. O Ministério Público deve trazer mais informações, mais detalhes de, por exemplo, quais crimes que essas pessoas podem responder, porque ali quais crimes também que elas serão denunciadas. A gente somando ali a pena, dá mais de 300 anos, porque cada um responde ali, seja por corrupção de menores, porque também tem um adolescente envolvido nessa história, destruição de cadáver, latrocínio, no caso de Marcos Antônio. Então, muitas penas são somadas por 10, porque a gente tem 10 vítimas. Somando essas penas, dá mais de 300 anos. E, infelizmente, uma pessoa só pode ficar presa até 30 anos de cadeia, né, Fred? Falando sobre esse adolescente, o Ministério Público não ofereceu, não denunciou esse adolescente. Por isso que ele não está entre essas cinco pessoas. Então, a gente já está aqui, Fred, na porta do Ministério Público, para acompanhar essa coletiva de imprensa, que começa às duas horas da tarde. Então, duas horas em ponto, eu volto a te acionar e a gente transmite essa coletiva de imprensa, que, com certeza, será muito importante para destrinchar mais ainda essa história, esse caso tão macabro que ficou marcado aí em todo o mundo, não só do Distrito Federal, mas em todo o país, né, Fred? Jéssica, aí é muito importante para a gente aqui também. Nós passamos 15 dias nesse caso. Vocês trabalhando muito na rua, eu trabalhando muito aqui, nossa equipe na produção aí. Cara, sem parar um minuto. E, ó, aguenta aí que o Tatu vai entrar com a gente aqui. O Tatu vai entrar com a gente aqui, vai entrar nesse assunto, porque ele está com o advogado da família, inclusive. Ele está com o advogado da família. Nós vamos continuar nesse caso aqui, Jéssica. Atuzinho, ó, é com você, meu irmão. Muito boa tarde, me conta tudo. Oi, Fred, boa tarde para você, parceiro. A todos acompanhando essa grande audiência nossa do Balanço Geral aqui no Quadrado e também no Estado de Goiás. Pois é, Fred, nós estamos aí nessa cobertura, seguindo acompanhando esse caso, caso Elisamar, como a gente vem mostrando desde lá do dia 12 de janeiro, que estarreceu todo o Distrito Federal e também o Brasil inteiro como a maior chacina da história da capital federal. Para nós, Fred, a Jéssica está aí agora, né, acompanhando e nessa expectativa dessa coletiva do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, que deve oferecer essa denúncia. Lembrando que a Polícia Civil aí parcialmente concluiu esse inquérito com esses aí indiciados, né? O Gideon seria o mandante dessa história, Horácio, Carloman, Fabrício, esse adolescente e também o próprio Galego. Ao meu lado, Fred, como você disse muito bem, está o delegado que representa a família, o advogado, né, perdão, que representa a família da Elisamar, que é o doutor João Darques. Doutor, primeiramente, boa tarde, bem-vindo ao Balanço Geral. Como é que vocês, né, representantes da família da Elisamar, estão acompanhando de perto? É expectativa também, lógico, para que o Ministério Público vai falar daqui a pouco sobre essa história. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde, Fred. Então, nós estamos acompanhando desde a fase inquisitorial, né, e tivemos uma reunião com o índice representante do Ministério Público, no caso, é o doutor Natan, que é o responsável por esse caso, atuante aqui perante a vara do Tribunal do Júri de Planalto China DF. Nos reunimos com ele para alinharmos, né, a questão da assistência à acusação, inclusive, em que pese o momento processual para o protocolo do pedido, seja após o recebimento da denúncia, após o recebimento pelo magistrado, nós já fomos orientados a protocolar, já protocolamos esse pedido, já formalizamos o pedido de assistência à acusação. E agora, às 14 horas, está previsto, como todos sabem, uma coletiva do Ministério Público para, certamente, ele vai estar dizendo como ele entende o caso. Não diverge muito da autoridade policial, mas cada um pode ter um posicionamento, né. Eu, como assistente de acusação, após a análise detida de todo o inquérito policial do bolso, os depoimentos colhidos na fase inquisitorial, porque nós tivemos acesso a esses inquéritos, eu não posso, já falei isso várias vezes, a gente não pode adiantar o que ainda pode ser investigado sob pena de prejudicar eventuais investigações. Mas a gente tem uma posição, eu posso formar minha posição enquanto advogado, né, que a única motivação não foi apenas essa, da... Da venda da chacra. Da venda da chacra. Eu estou muito seguro com relação a isso. Eu tenho elementos comprobatórios nos autos que provam que podem existir outras motivações, que inclusive pode sim interferir na classificação desse crime, na tipificação dessa conduta, mas isso vai ser melhor esclarecido, obviamente, pelo promotor responsável pelo caso, que é a autoridade competente, inclusive, o dono da ação penal, né, que é uma ação pública incondicionada, que vai agora dar uma coletiva para toda a imprensa. Nós temos... Doutor, para nós entendermos esse caso, a gente sabe que essa história, ela chama muita atenção. Tivemos ali um inquérito policial, por parte da Polícia Civil, né, o doutor próprio Ricardo Viana, trazendo detalhes dessa história, os indiciados. Agora o Ministério Público oferece essa denúncia. E o que vai ser o desenrolar? Quais os próximos passos após o Ministério Público oferecer essa denúncia? Para o pessoal que tem em casa entender, destrinchar essa história. Ok. Nós temos um rito aqui especial, que é o rito do tribunal do júri, né. Esse rito, os próximos... O procedimento, ele traz os seguintes passos. Com o oferecimento da denúncia, o juiz poderia rejeitá-la, né, ou aceitar o recebimento da denúncia. E quando é que se aceita o recebimento da denúncia? Quando há prova da materialidade e indício suficiente de autoria. Isso está vastamente comprovado dos autos. Indício de autoria e a prova da materialidade, que nós temos aí, né, os exames de corpo de delito, as mortes que aí acontece. Muito fim. Então, nós entendemos que os requisitos necessários, previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal, para recebimento dessa denúncia, está tranquilo. Então, vai ser recebida. Com o recebimento da denúncia, caberá ao juiz determinar a citação dos réus. Citação, para quem, né, juridicamente a gente sabe o que é, difere da intimação. Mas é uma espécie de intimação, para que ele tome conhecimento, né, do processo que corre contra eles e sobre, realmente, a tipificação da conduta que o Ministério Público, que o juiz aceitou contra eles, né, preliminarmente contra eles. Uma vez recebida essa citação, no caso de aqueles encontros segregados, eles terão um prazo legal de 10 dias, nos termos do artigo 406 do Código de Processo Penal, para apresentar primeiro a defesa do processo. Qual é essa defesa? A defesa é a resposta à acusação, né? Essa resposta à acusação será oferecida e o juiz, ao receber essa resposta à acusação, ele não vai entrar de plano aqui no rito do Tribunal do Júri, na questão do mérito, né? Ele vai apenas ver a questão de eventuais nulidades, como questão de competência, se for o caso, tivesse sido arguído pela defesa, né? E aí ele vai apenas analisar as questões preliminares. E aí, em seguida, vai dar prosseguimento, designando uma audiência de instrução e julgamento, né? Nessa audiência de instrução e julgamento, serão ouvidas as vítimas, peritos, né? Olhar de documentos, interrogatório dos réus, interrogatório dos réus, e, findando-se tudo isso, nós teremos a fase de requerimentos, que é uma fase que, por exemplo, se tiver algo para ser esclarecido, tanto acusação quanto defesa, pode requerer para que sejam cumpridas essas diligências pelo judiciário. Ou seja, doutor, resumindo, esse julho pode acontecer ainda esse semestre? A previsão do Ministério Público, segundo reunião que eu tive com o INC, representante do Ministério Público, é para que aconteça nesse semestre, né? Porque a lei, inclusive, no artigo 412 do Código de Processo Penal, ela traz um prazo para a conclusão dessa primeira fase do juro de 90 dias. Ela tem um prazo, em que pese seja um prazo que pode ter uma dilação diante da complexidade do caso, como nós sabemos, né? Pode ter uma dilação, mas é taxativa essa questão dos 90 dias. Doutor, a gente jamais aqui, como imprensa, quer atrapalhar o andar das investigações, mas a gente sabe, como o senhor disse agora há pouco, os 2 milhões de reais é apenas um dos motivos. O senhor disse que pode haver outras motivações. Dá para a gente, por exemplo, falar de algum detalhe, de uma outra motivação dessa história, para quem tem em casa, por exemplo, assistindo o Balanjero agora, a audiência nossa que está ali em cima, doutor? Existem indícios, inclusive, para se sustentar, que nós estamos trabalhando com hipótese. Dentro da metodologia da pesquisa científica, a gente está aí trabalhando com hipótese. Nós não temos ainda, por exemplo, enfim, nós não concluímos sobre o crime do contrário da história da ampla defesa, essa motivação. Mas, assim, preliminarmente, pode ter indícios, inclusive, que essa motivação dessa terra, ela existiu, segundo o depoimento do Carla Humann, mas apenas do Gideon e do Horácio para impulsionar o Gideon, por exemplo, e para o Gideon e os demais integrantes dessa situação criminosa praticar o crime, para motivá-los a praticar esse crime. Porque existem outras motivações que, na minha concepção, justificam, de fato, o ódio, a forma cruel como foi estafada a vida dessas pessoas, inclusive das crianças que nada tinham a ver. Pela sua experiência, ali na hora, ao cometer esse crime, tanto o sequestro, bem como também depois da morte, a execução do Marcos Antônio, e, inclusive, a gente não vai dar detalhes que é o horário de almoço, a morte dele foi muito forte, a cena horrível. Ali, possivelmente, o Gideon tinha um ódio muito grande do Marcos Antônio para cometer esse crime, doutor? Existem elementos nos autos do inquérito que comprovam isso. É o que eu posso responder. O esquartejamento do Marcos, na minha concepção, estou convencido que é exatamente essa rixa fatal que eu venho falando que existia entre eles. Então, vai muito além da questão da terno. Doutor, que lógico, vocês vão... Diga-se de passagem, o delegado de polícia fez um excelente trabalho, eu já estou cansado de falar que a questão do prazo de 10 dias previsto no artigo 10 do 4º de processo de problema é um prazo que não é razoável, não tem como a autoridade correr e fazer tudo num crime tão complexo, e ele ainda conseguiu demais. Ele conseguiu descobrir onde estavam as vítimas, são 10 vítimas de uma mesma família, gente. Ele conseguiu descobrir os autores até agora, diversos autores dessa, então ele fez muito, entendeu? Mas assim, nós temos mais prazo do que o delegado, inclusive, para estar estudando esse processo, não que tenhamos um conhecimento superior do delegado, não é isso que estamos querendo sustentar aqui. E após uma análise minuciosa, detida, existem alguns pontos controvertidos que ainda devem ser esclarecidos. Doutor, como existem, possivelmente, outras motivações, a gente sabe que até agora tem seis nessa história, né? Gideon Cabeça, Horácio, tem o Carloman, que inclusive depois o MD foi decisivo, tem a questão do Fabrício Canhedo, motriz de aplicativo, tem o vulgo galego e também esse menor de tarde, possivelmente, a defesa da família, representando aí a Lise Amar. Acredito que se pode ter mais envolvidos nessa história, ali na parte da execução do sequestro, da extorsão e também até as mortes, doutor? Com certeza, existem indícios para isso. Por exemplo, algo que já saiu, a gente tem que saber quem é que estava de prontidão para fazer a transferência desse imóvel, que era o responsável por confeccionar a documentação, mas temos que saber quem é que estava responsável, porque essa pessoa pode até não ter participado dos crimes mais graves, mas, notadamente, ela é em caráter permanente, habitual, ela estava na associação criminosa, então ela tem que responder por isso. E existe mais uma pessoa, obviamente, que ela vai aparecer certamente, que ela tem que ser e ela tem que aparecer. O Gideon sabe quem é, entendeu? O Carloman sabe quem é, e outra coisa que deve ser registrada é a questão do bilhete. Se o Carloman falou com segurança, que em cima, vendo a letra do bilhete, que aquela letra não era do Horácio, inclusive demonstrou qual era a letra do Horácio e outros rascunhos que eles fizeram lá no cativeiro, se não era dele, se o Carloman disse também que não foi ele que fez aquilo ali, e o Gideon está falando que não foi ele, tem que ser submetido a esse bilhete a um exame grafotécnico para se saber quem é essa pessoa que fez esse bilhete. Essa pessoa também pode ser um envolvido e diga-se de passagem, por que não? Ser uma pessoa até superior a todo mundo, a gente não sabe, mas é algo que tem que ser investigado, tem que ser feito, e certamente o Ministério Público que está atuando, o promotor de justiça, o doutor Natan, Natan é um profissional extremamente competente, extremamente competente, foi delegado de polícia aqui no Distrito Federal, e eu tenho certeza que todos esses pormenores já estão sendo buscados no oferecimento da denúncia. Fred, meu parceiro aí do estúdio, nesse bate-bola com o delegado João D'Arques, representante da família de Elisamar, alguma pergunta a fazer, meu parceiro? Não, Tatu, muito obrigado, viu? A pergunta que eu queria fazer maior é qual é essa outra causa, né? Ele não vai poder responder para a gente aí, vamos esperar, eu sei que por conta dos autos aí, é melhor, inclusive. Já já eu volto com você aqui, Tatu, aguenta aí, já já eu volto com esse caso aí, viu?